Música Pessoal, nós estamos aqui com dois convidados bem especiais para conversar sobre o Special Tour 2014 que tem umas novidades muito legais para vocês e com essas novidades junto a tradição que a gente tem a gente não podia deixar de trazer para falar com vocês como eu disse, dois convidados muito especiais e nós vamos conversar conversando com um deles que é alguém, um rapaz que tem aqui que vocês quase não conhecem quase não gostam de conversar com ele que é o nosso fundador Luiz Gama Luiz Gama, vamos falar um pouquinho sobre o Special Tour que é uma coisa que você também quase não conhece, né? Não, não conheço Realmente o Special Tour, pessoal, um grande abraço a todos vocês aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de um produto que eu considero importantíssimo dentro do contexto do CNM que é exatamente o Special Tour, como o Marcelo falou eu gostaria de contar para vocês, gente, os bastidores do Special Tour eu recebo todos os anos, tem uma coleção aí ficaria aqui umas duas ou três horas mostrando para vocês de cartas que eu recebo dos alunos dos pais dos alunos, dos namorados, dos casais, dos franqueados que vão que são, não são cartas comerciais, são cartas emocionantes dizendo da aventura que tiveram, do conhecimento que tiveram fazendo essa viagem essa viagem tem muito sonho nessa viagem quem é de nós, quem de vocês nunca sonhou em estar na Disney nunca sonhou em tirar um retrato com o Mickey conhecer os estúdios, conhecer a Universal ou seja, viver um pouquinho aquele sonho de criança que todo mundo teve é nisso que eu queria falar com vocês eu queria que vocês compartilhassem conosco e eu gostaria de dividir isso com vocês eu queria receber essas cartas dos alunos os alunos guardam esse sonho para o resto da vida eles vão a uma viagem de nove, dez, onze dias mas isso fica gravado no subconsciente deles para o resto da vida e é esse sonho que eu gostaria que vocês pudessem passar para os seus alunos, mandando fazer essa viagem junto conosco esse ano, além disso tudo que a gente ouviu aqui o nosso presidente do conselho contando a gente tem uma novidade para você, nosso franqueado e para outras pessoas que também trabalham diretamente com você que é o Special Tour for Leaders e para falar desse novo programa a gente tem um outro convidado, nosso presidente Décio Pessim, que vai falar um pouco dessa novidade que a gente está trazendo aqui né Décio? me conta um pouco dessa novidade eu acho que o Special Tour for Leaders é a realização de um sonho de um pedido já da rede há algum tempo é verdade para que a gente pudesse trazer para esses franqueados e para os líderes das escolas o conteúdo e a magia do encantamento Disney então eu acho que essa oportunidade é única a gente conseguiu casar as agendas do Special Tour que nós promovemos para a rede e para os alunos porque é muito focado nos alunos um dos melhores alunos de cada escola junto com esse programa que gera um conteúdo muito específico e nesse caso vai gerar um conteúdo específico para os franqueados e os líderes das escolas que é um curso dentro da Disney para que a gente possa olhar um pouco e aprender um pouco com quem encanta porque a gente realmente hoje em dia atender bem deixou de ser algo que você tem que fazer passou a ser uma commodity, uma obrigação agora, encantar o cliente encantar quem chega num lugar que muitas vezes é um sonho e fazer com que a maioria dessas pessoas volte porque todos saem da Disney com a vontade de voltar nem todos conseguem voltar muitos por condições, por logística mas enfim a vontade de voltar é a garantia de que você foi muito bem atendido de que você realizou o seu sonho eu acho que a gente pode e deve aprender bastante com essas pessoas também e conteúdo sempre é bom conhecimento sempre é bom eu realmente indico estou com vontade de ir não sei se eu vou conseguir porque a gente está falando de duas semanas antes da convenção hashtag falei e a gente está eu estou com muita vontade de conhecer é essa novidade que a gente tem para vocês vocês ouviram algumas outras aqui e vocês ouviram dos nossos presidentes exatamente o que a gente está trazendo de novidade para vocês nessa edição do Special Tour todos os detalhes vocês vão conhecer agora datas, preços, o que está nos pacotes mas não deixem de ver todas essas informações porque realmente vai ser a melhor edição de todas do Special Tour a gente espera que vocês possam estar conosco a gente conta com a presença de vocês e certamente vai ser uma experiência como disse o nosso presidente, o senhor Luiz Gama vai ser sem dúvida uma experiência que são alguns dias na Disney e aquela emoção, aquele sentimento para o resto da vida obrigado e a gente vai ser um atendimento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.